O assaltante tem 20 anos e foi rendido pelos passageiros da lotação da linha Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Ele havia roubado seis celulares e uma quantia em dinheiro. As vítimas eram quatro mulheres e um homem. Sou mulher! Sou mulher, o chinelão! Tem que apagar a tua cara! Chama a polícia! Segundo a polícia, o criminoso abordou os passageiros do fundo do seletivo. Prestes a desembarcar, anunciou o assalto ao motorista, que reagiu. Quando foi abordado, o motorista da lotação percebeu que a arma era de brinquedo. Ele, então, atacou o bandido. Imediatamente, os passageiros partiram para cima do homem e passaram a agredi-lo. Uma das vítimas recém havia sacado cerca de 900 reais e retornava para casa depois de um dia de trabalho. Ela conseguiu recuperar o dinheiro. O homem não teve a identidade revelada pela polícia. Frequentadores de um bar, na estrada João de Oliveira Remião, ajudaram a render o assaltante até a chegada da Brigada Militar. Ele ficou com ferimentos no rosto e foi levado para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. O homem não tinha antecedentes criminais. Ele era barbeiro e fez um empréstimo com agiotas no valor de 2 mil reais. Sem conseguir juntar dinheiro para pagar a dívida, resolveu entrar no mundo do crime. Os pertences das vítimas foram recuperados e devolvidos. Seis pessoas registraram ocorrência no plantão da Polícia Civil. Ele está preso e será levado ao sistema prisional.